na norte do Rio, onde começa agora o evento de lançamento do programa Supera Rio, o auxílio emergencial do Estado, em valor de até R$ 300,00 para famílias em vulnerabilidade social aqui no Estado do Rio. Vamos acompanhar a cerimônia. ...do Covid-19. O programa vai emergenciar mais de 355 mil famílias, cerca de um quarto milhão de pessoas que vivem na pobreza, extrema pobreza, e que perderam seus empregos. A ajuda mensal é de R$ 200,00, com acréscimo de R$ 50,00 para cada filho, limitado a dois menores. No Supera RJ, micro e pequenos empreendedores serão contemplados com financiamento da Agirio, no valor de até R$ 50 mil. Autônomo e profissionais informais podem solicitar créditos de até R$ 5 mil. Para apresentar o Supera RJ, chamamos ao palco o governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, acompanhado do deputado estadual André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom dia a todos. Bom dia, senhoras e senhores. Aliás, boa tarde já. É o comecinho de boa tarde. É uma alegria enorme estar aqui nessa tarde. Muito esperada por todos, não é? Tantas autoridades, tantos amigos. Como eu e o André Siciliano, a gente está numa distância aqui, vou tomar a liberdade de tirar a máscara. Queria começar cumprimentando o nosso presidente da Assembleia Legislativa, pedir uma salva de palmas para o nosso deputado estadual André Siciliano. Nossos deputados federais, Vinícius Farrar, sóstas de Cavalcante, ao Jorge Peregrino, presidente da Alieza, ao André Vaz, presidente do Salgueiro, aos presidentes de todas as escolas de samba que firmaram essa parceria tão bonita com o governo do Estado. E eu queria dizer que lançaram um projeto desse em uma escola de samba. A escola de samba, além dela representar cultura, além dela representar arte, além dela representar alegria, ela representa a voz da comunidade. Ela representa aquele povo mais guerreiro e mais sofrido. E é muito singular que esse lançamento seja feito numa quadra de uma escola de samba. Então, queria agradecer muito a todas as escolas, a Alieza, mas agradecer sobre a maneira mesmo todos que vieram hoje aqui, os nossos deputados estaduais. Esse projeto, ele é a grande prova, prefeito Austin Reis, que essa parceria entre o executivo e o executivo é o que a nossa população precisa. E eu não canso dizer isso, foi uma conversa minha e do presidente siciliano, ainda no comecinho de janeiro, quando o presidente siciliano falava que a gente tinha que olhar os resultados administrativos no fim do ano, mas que a gente tinha que olhar a população, quem tinha que olhar a sóstria, para aquele que mais sofria. Então, a gente começou a conversar, a conversar o que seria, e daquelas conversas virou um projeto de lei, que foi provado por unanimidade na Assembleia Legislativa, e que a gente vai contar um pouquinho aqui, como é que vai ser, contar a história disso, para que a gente possa realmente ver a nossa população mais atendida, porque não há, não há meta maior do que a gente atender o nosso povo. Então, eu estou muito feliz nessa manhã aqui, e vamos começar a entender um pouco o que é o Supera RJ. Eu tenho dito sempre que a gente tem duas tristes faces dessa pandemia. Essa pandemia tem uma face triste da saúde, que são as pessoas nos hospitais, André, as pessoas sem o atendimento necessário, a gente perdendo vidas importantes, mas tem uma segunda face muito triste, que é a fome e a pobreza. E nós não podemos deixar, Lucinha, de fechar os olhos para essa pobreza. Essa pobreza que o isolamento trouxe, essa pobreza que o desemprego trouxe, essa pobreza, o que é para chegar com fome, que estão sem emprego, que estão sem renda, e enfrentar esse verdadeiro enfrentamento à pobreza, eu acho que é a principal meta do Supera Rio. Essa parceria, o Supera Rio, ele é, sim, uma parceria do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, ou seja, o Supera Rio é um programa do Estado do Rio de Janeiro, não só do governo, mas de todos aqueles que devotam a sua vida para fazer a vida da nossa população melhor. Esse número é um número muito significativo. Serão mais de 355 mil famílias, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas que serão beneficiadas, pessoas hoje que vivem nessa região da pobreza, da extrema pobreza, ou então que perderam seus empregos, ou que tiveram os seus negócios muito prejudicados por causa da pandemia. Então, teremos uma previsão inicial de investimento. E por que a gente fala inicial? Porque, provavelmente, ao fim de setembro, segundo a gente ouve, o governo federal não dará mais o auxílio emergencial. Então, a ideia é que, pós-setembro, aquelas pessoas que estão no auxílio emergencial, muitas delas migrem para o nosso programa. Então, a gente deve ter um aumento muito maior ainda e muito mais significativo de recursos e de pessoas abrangidas. A princípio, é um investimento mensal de mais de 86 milhões de reais, o auxílio é de 200 reais e mais 50 reais até dois filhos, o que a gente entende. Que, mesmo com a situação grave fiscal do Estado, é um recurso que vai poder ajudar muito. Além das pessoas, dos desempregados, e a gente vai dizer como é que vai funcionar a questão dos desempregados, nós estamos olhando também com muito carinho para os empreendedores. O André, presidente da AG Rio, está aqui. E a ideia do Supera Rio era pegar esses empreendedores, esses que são, muitas vezes, os nossos maiores empregadores, e também, Alexandre, salvar as empresas. Salvar os pequenos, salvar os micos, salvar o empreendedor individual, o autônomo. E, por isso, também daremos um financiamento de até 50 mil reais para aqueles empreendedores poderem salvar os seus negócios. As inscrições são no site superarj.rj.gov.br e elas já podem ser realizadas a partir de hoje. Então, o programa está oficialmente lançado hoje para que a gente possa, sem mais delongas, sem mais espera, começar a ajudar a nossa população. Temos também um call center, que é o nosso 0800, onde a nossa população vai poder tirar as suas dúvidas, ter ajuda como se cadastrar. Próximo. Hoje, vocês vão conhecer a dona Jaqueline, que nós já apelidamos ela de Jaque, e a Jaque vai ser a nossa primeira beneficiada a receber o cartão hoje. Nós não temos dúvida que há uma ansiedade muito grande acerca daqueles que conheciam, mas, graças a Deus, hoje, essa ansiedade acaba e a gente está transformando o Supera e Jota numa realidade. Próximo. Falando um pouco das fases. Na primeira fase, que é essa fase do cadastro único do Bolsa Família, teremos quase 43 mil famílias que receberão o auxílio emergencial já nesse mês. Nesse exato momento que nós estamos aqui, estão sendo disparados os primeiros SMS e essas pessoas estão recebendo agora o dia, local e horário onde vão receber seu cartão. Então, todas essas 42.569 famílias nesse exato momento estão recebendo o SMS e, a partir de sábado, já estarão tendo os cartões recebidos, já estão recebendo dia, local e horário porque nós temos uma regra de ouro que é não causar aglomeração. Foi feito todo um sistema de inteligência para que a gente pudesse não gerar fila naqueles locais. Então, cada pessoa... E eu queria parabenizar muito o Proderge através do Mauro que está aqui. Mauro, parabéns pelo trabalho de vocês. de pensar nessa regra de ouro que é a saúde da nossa população, que é entender que nós não podemos gerar aglomeração, mas também não podemos gerar mais fome ainda. Então, somente nessa primeira fase que já começa sábado agora, já é um investimento de 10 milhões por mês. A retirada começa dia 5 de junho na região metropolitana e oito de junho para as outras regiões. Na segunda fase, quem são as pessoas da segunda fase, André? Que isso foi também uma preocupação sua. São as nossas pessoas que ficaram desempregadas. Então, todos aqueles... E a gente vai dizer ali um pouquinho como é que é essa questão. Mas pessoas que ficaram desempregadas do ano passado para cá terão também direito. Isso tudo é um cadastro do Caged. E aí, muito para os deputados estaduais aqui, que são nossos órgãos de controle. Teve-se muita preocupação e por isso que até a gente... Eu evito de falar de atraso. A gente falou de... ...com dinheiro da população. Foi de diversos cruzamentos de dados para que a gente não tenha pessoas que não têm o direito recebendo, para que a gente não tenha gente querendo burlar a regra. Então, teve-se todo um cuidado administrativo e todo um cuidado com a prestação de contas tocado pela nossa controladoria geral que vocês vão ver que o programa ele é totalmente transparente. cada deputado estadual, cada promotor, cada conselheiro do Tribunal de Contas vai poder diariamente entrar nas plataformas e olhar todos os que se inscreveram, todos os que foram aprovados, todos os que foram rejeitados com o porquê e cada pessoa que foi pago e o dia que foi pago. Então, essa foi uma preocupação que a equipe do governo do Estado teve, planejamento, controladoria, procuradoria, para que a gente tivesse a maior transparência possível, André, e não passasse por situações como a gente viu, passando no auxílio emergencial federal, onde milhares de pessoas tiveram que devolver, onde nós tivemos fila, onde nós tivemos denúncias de casos de corrupção. E a ideia no Supera RJ é um programa 100% transparente para que a Assembleia, que é a nossa maior parceira nesse projeto, possa fiscalizar, possa fazer o trabalho dela de fiscalização. Eu acho que isso é um avanço. É um avanço em programas do Estado e eu já queria anunciar aqui, apesar de anunciar esse tema, mas que todo o recurso da SEDAI será feito exatamente igual. Os deputados poderão saber cada centavo onde foi gasto. A mesma forma que estamos fazendo aqui, faremos também com os recursos oriundos da concessão da SEDAI, porque sabemos que é uma ânsia de todos, até por tudo que passamos no passado, temos que ter um controle duro. Nessa segunda fase, então, o Supera RJ vai contemplar mais de 315 mil desempregados, com investimento mensal de R$ 77 milhões. A retirada desse cartão começa já no dia 25 de junho. Então, dentro desse mês, nós teremos toda a primeira fase implantada e toda a segunda fase implantada também. Próximo. E aqui, um pouco da elegibilidade, ou seja, quem pode receber? Quem são as pessoas aptas a receber? Inscritos no Cadastro Único, nas faixas de pobreza e extrema pobreza. Ou seja, famílias com renda per capita familiar igual ou inferior a R$ 178. Deixando claro que esse não é um cadastro criado pelo governo do Estado. Nós estamos respeitando exatamente o cadastro que é usado por Bolsa Família, o cadastro que é utilizado para tantos programas federais. E isso nos causou um pouquinho mais de tempo, porque nós tínhamos que fazer diversos cruzamentos para que a gente pudesse não deixar nenhuma pessoa de fora nessa categoria e que a gente pudesse atender. E pudesse também fazer o cruzamento daqueles que já têm outros benefícios. E a gente pudesse ampliar a base para que mais pessoas fossem atendidas. Isso foi uma grande preocupação e, sinceramente, botar em 90 dias um programa desse de pé com a complexidade que os senhores e senhoras estão vendo é um atraso. Eu considero respeito com o dinheiro do contribuinte. por óbvio, ser morador do estado do Rio de Janeiro maior de 18 anos e aí criamos uma exceção que são as nossas mães adolescentes que nós sabemos que já precisam os nossos desempregados podem solicitar o benefício posterior à última parcela do seguro-desemprego. Ou seja, ficou desempregado naquele tempo, mas está recebendo o seguro-desemprego? E por que nós pensamos nisso, o Márcio Pacheco? Porque a pessoa pode estar recebendo só uma parcela ou só duas. Então, não era justo que ela ficasse de fora de todo o programa. Então, ela estava recebendo, não tem direito. Assim que ela para de receber, está dentro do perfil, ela volta a ter direito. A gente sabe o quanto é importante para aquela família que está nesse momento, Vinícius, desassistida. E por isso também pensamos nos desempregados que, por mais que no primeiro momento estejam recebendo, que eles não fiquem bloqueados o programa inteiro, mas só no período que eles estão recebendo o seguro-desemprego. E quem são esses? Quem perdeu o emprego formal com salário de até R$ 1.501,00 a partir de 13 de março de 2020 e que não tenha outra fonte de renda. Então, perdeu o emprego. Ganhava até R$ 1.501,00. Até 13 de março de 2020, a pessoa está apta a se inscrever no SuperRJ. Próximo. Quem não pode receber? Beneficiários do Bolsa Família ou, então, de qualquer outro auxílio emergencial, Estado federal ou municipal. Para que a gente possa ampliar essa base. Mais pessoas recebendo, em vez da mesma pessoa recebendo vários auxílios, a ideia aqui é que mais pessoas recebam esse auxílio. Quem recebe benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas, pensão, apostadoria, seguro-desemprego, é realmente um programa para aquele que está com a maior dificuldade. E, por isso, fomos restritivos para que pessoas que não precisem ou que tenham capacidade de sobreviver a possibilidade do outro. E pessoas com renda em 2020 igual ou superior a R$ 28.559,70. Ou seja, aquela pessoa que não tem um vínculo formal, mas tenha tido renda, então ela também não faz parte do programa que a ideia é realmente o programa atender aquele que mais precisa. Próximo. Primeiras entregas de cartão. Os primeiros entregaremos hoje aqui, mas já começaremos no próximo sábado a entregar os cartões. E eu queria, mais uma vez, agradecer as nossas escolas de samba que abriram suas portas. A gente vai, daqui a pouco, assinar o convênio aqui. Mas eu acho que a gratidão da população que ama tanto o carnaval, ama tanto as escolas de samba, eles entenderam a importância que eles têm nesse cenário e, inclusive, colocaram o seu time à disposição. A gente vai ver ali mais de 800 pessoas as escolas de samba colocaram à disposição. Deputado Chiquinho, lhe agradecer a pouco, viu? Muito obrigado. Obrigado. A logística. O banco vai espalhados pelo Estado com os cartões. A polícia militar, então, ela vai acompanhar a entrega em todos os 92 municípios para que a gente não tenha possibilidade de roubo, furto, de fraude. a polícia militar totalmente dentro do programa auxiliando a distribuir por até cinco dias e, aí, a cada 15 dias chega um novo lote de cartões e toda essa logística é uma logística que vai ser por eles. Porque, não somente aqueles que, nesse momento, são elegíveis vão participar, mas a gente está abrindo uma janela de oportunidade para cada mês se novas pessoas precisarem de uma fecha, mas a gente está em uma janela de oportunidade. Outro ponto importantíssimo que é o financiamento para pequenos e médios empresários, para micro e pequenos empresários. temos um financiamento que pode chegar até 50 mil para microempresas e isso aqui foi uma novidade também discutida com o presidente siciliano. Obrigado. e isso foi muito mais para poder poder não pedir o outro dar o peixe, mas pegar aquele que já tem condição de pescar e ajudar ele a comprar uma vara nova porque a dele ficou quebrada por causa da pandemia. Então, sinceramente, essa parte é a parte, André, que mais me encanta no programa, que a gente dá a porta de saída para aquele que empreendeu tanto. Nós sabemos que tantos empreendedores deixaram empregos formais ou venderam tudo para montar o seu negócio e, infelizmente, nesse momento de pandemia, Vinícius, tiveram dificuldade. E é para esses que o Supera RJ olha, porque não temos dúvida que esses giram a nossa economia, são os nossos maiores empregadores e a gente precisa que a nossa economia volte e que as nossas empresas, micro, pequenas, médias, grandes, tenham novamente a capacidade de investimento. Esse crédito, ele é sem juros, ele é financiado pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo, o FEMPO. Eles podem começar a ser solicitados no dia de hoje também no site da GRIO. Inicialmente, teremos um aporte do Estado na casa de 150 milhões, mas o presidente Ciliano já me apertou as orelhas aqui que a gente tem que chegar a 300. No mínimo, 300. A gente vai chegar a 300, 500, com certeza. Quem pode receber o financiamento das empresas? Micro e pequenas empresas, cooperativas associadas de pequenos produtores, microempreendedor individual, agricultores familiares, Marcelo Queiroz, profissionais autônomos, inclusive, guias de turismo, agentes e produtores culturais, empreendimentos da economia popular solidária, costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, enfim, toda a gama de empreendedores individuais e de autônomos que a gente sabe que giram a nossa economia e que passaram por tempos tão difíceis. Esse é o nosso calendário. Então, hoje, já estamos lançando aqui também o calendário do ano inteiro. Isso aqui, a pessoa se inscreveu nesse período, recebe o cartão nesse período aqui. No mês seguinte, abre uma nova janela de inscrição e uma nova janela de entrega de cartões. E assim iremos até o final do programa, inicialmente previsto para dezembro desse ano. Próximo. Outra face muito bacana desse programa foi a capacitação dos servidores. Então, fizemos uma grande capacitação. Bruno Daweyre, parabéns por todo o time. Fizemos uma grande capacitação para que os nossos servidores possam atender os beneficiados. Quando eles cheguem nos equipamentos públicos ou nas escolas de samba, os nossos servidores saibam das informações para que não fique aquela questão de que não fique liga lá e vê, liga lá e vê. Não. Em cada ponto de distribuição teremos servidores capacitados para ensinar as pessoas a fazerem o cadastro, principalmente na questão da Gerrio. A Gerrio está fazendo também um treinamento para que aqueles empreendedores saibam como fazer o cadastro e não fiquem batendo na porta do site o tempo todo não conseguindo. Estão sendo envolvidos na qualificação. A Secretaria de Trabalho e Renda, Educação e Desenvolvimento Social, além do DETRAN e da nossa Faietec. São mais de duas mil pessoas envolvidas na operação e, como eu disse, queria agradecer muito as escolas de samba, 810 componentes de escola de samba ajudando. Muito obrigado, a gente não tem palavra para agradecer as nossas escolas de samba, queria uma salva de palmas para elas. essa é a parte da transparência, mensalmente o governo vai publicar os relatórios sobre os beneficiados e entregar voluntariamente aos órgãos de controle, então a Assembleia Legislativa vai receber, o Tribunal de Contas vai receber, o Ministério Público vai receber, o governo do Estado sem precisar os órgãos de controle pedir, nós enviaremos para os órgãos de controle e tem um dashboard que ele vai ter todas as informações, cada deputado terá a senha, o Ministério Público terá a senha, o Tribunal de Contas terá a senha para que possam acompanhar diretamente com a Contraldoria Geral do Estado praticamente diariamente isso aqui, quantos cartões foram entregues, quantos não foram, os beneficiados que se cadastraram e conseguiram, aqueles que foram entregados, o dia do pagamento de cada um, isso eu não tenho dúvida que será uma revolução em como se gastar o dinheiro público e, mais uma vez, isso aqui mostra o trabalho que é pelo equipe não, vamos ver dois vídeos rapidinho para encerrar essa parte o primeiro curso pega. durante a pandemia, está dando mais do que renda. Está abraçando quem mais precisa. O Supera RJ é o auxílio emergencial do governo do Estado e vai beneficiar milhares de famílias. O programa também vai oferecer crédito para autônomos e microempreendedores. É renda e crédito para superar as dificuldades. Acesse o site e saiba mais. Supera RJ é o governo do Estado abraçando quem mais precisa. Governo do Estado do Rio de Janeiro sem tempo a perder. E agora a gente vai mostrar rapidamente aqui exemplos de consulta como as pessoas podem entrar no site. Lembrando que esse site já nesse momento já está ativo. Toda essa plataforma já está ativa agora. Qualquer pessoa nesse momento que quiser acessar, já vai poder acessar nesse exato número. Valeu! Valeu! e aí 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 como a gente pode ver e aí 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 eu tenho e aí e aí nós e aí 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 temos mais mais 10 e aí e aí além disso além disso o programa de café da manhã programa de no trem também café no trem e esse programa supera Rio ele vem combater isso combater a fome vem combater a dificuldade daquele que mais precisa eu não tenho dúvida que isso é um orgulho para o governo do Estado essa parceria com a Assembleia Legislativa mas também é um orgulho saber que nós estamos organizados a ponto de depois de tudo que o Estado passou de atrasar salário de servidor de acabar com os programas sociais a gente possa fazer um programa tão robusto de tanta qualidade e que vá direto na necessidade da população nós não nos cansaremos de combater a pobreza nesse Estado não adianta somente olharmos para um lado da população temos que olhar assim o nosso desenvolvimento econômico temos que olhar o emprego Vinícius temos que olhar a renda temos que olhar a infraestrutura temos que olhar a saúde educação mas temos que olhar para o pobre para aquele que não tem mais a sua necessidade básica a concessão da CEDAI ela vai atingir o saneamento aquela pessoa que não tem água que não tem esgoto em casa e o Super RJ vai atender aquele que mais passa fome hoje por isso é um orgulho para nós estarmos hoje aqui é um orgulho para nós saber que o nosso Estado governo voltou a olhar para a nossa população primeiro de uma maneira igualitária aqui não há diferença nenhuma entre capital e interior todos estão recebendo a vacina igual e todos têm a mesma oportunidade do Supera e todos receberão restaurantes populares porque nós somos um Estado só nós somos um Rio de Janeiro só a Baixada Fluminense o Norte Fluminense o Noroeste região dos Lagos o Sul Fluminense o Tutu que já está me olhando aqui a Costa Verde a Célia também está me olhando aqui todos para esse governo são igualmente importantes e nós não descansaremos quando toda a nossa população não tiver 100% atendida muito obrigado a todos queria chamar o nosso presidente André Siciliano aqui meu grande parceiro o deputado estadual André Siciliano presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro boa tarde a todas e a todos quero aqui governador pedir licença ao presidente André Vaz que é o presidente da nossa querida escola de samba que está nos recebendo mas eu quero saudar todos os presidentes aqui na figura do meu presidente Almir Reis presidente da minha escola Beija Flor quem nasce em Olinda em Nilópolis não pode ser outra escola então dizer governador que essa parceria já deu muitos frutos e vai continuar dando então quero aqui em nome de cada parlamentar presente cada deputado deputado e deputado que votou o projeto emendou aprovamos avançamos discutimos então meus agradecimentos quero saudar os deputados na figura das deputadas Lucinha Alana Célia e pedir licença aos parlamentares os deputados para que eu possa saudar todos na figura do deputado Marcio Pacheco que é o líder do governo saudar os deputados federais Sóstenes saudar Vinícius nosso amigo nosso irmão Vinícius saudar o nosso comandante Figueiredo saudar os prefeitos meu irmão meu amigo Austin Reis e saudar o prefeito Fabrício de Silva Jardim não sei se há mais prefeitos aqui e a gente já disse nós já nós já falamos é né Cláudio lá quando a gente lançou lá aquele aquela presença do governo na baixada que os prefeitos teriam que cadastrar os seus moradores no cadastro único porque o governo não inventou nenhum cadastro o governo foi buscar no cadastro único as famílias que estão com aquelas condicionantes abaixo de 178 reais que poderiam estar recebendo bolsa família do governo federal o governo só vai fazer é buscar essas famílias lá no cadastro único então vem cá Cláudio vem aqui um instante mas seremos rápido aqui quero aqui dizer Cláudio que o parlamento tem a sua sua própria dinâmica né lá é o legislativo e já dizia Montesquieu que os poderes são autônomos independentes e autônomos e harmônicos então é natural que por vezes o executivo tenha uma proposta e o legislativo emende suprime lá um artigo faça modificações que é do jogo e é bom que seja assim que todo mundo que todos os todos os poderes tenham essa sua autonomia mas nós a Assembleia Legislativa nesse período duro que o Estado passou 16, 17, 18 pouco e 19 a Assembleia não faltou ao Estado e nem vai faltar a Vossa Excelência pode ter certeza porque nós votamos coisas difíceis com a Assembleia cercada Assembleia com com aquelas grades ao som de bomba de efeito moral bala de borracha gás lacrimogênio mas nós votamos vamos para cima e votamos e aí eu dizia o Cláudio fala em janeiro mas janeiro ele esqueceu que foi em novembro que eu disse a ele assim o governo federal está anunciando que vai só até dezembro o auxílio e a gente precisa urgentemente fazer o nosso programa no Estado então a gente fez uma minuta passei para o Abel passei para o Nicola passei para o próprio governador volta para cá vai para lá depois nós mesmos fizemos emendas e nasceu um projeto coletivo um projeto para o Estado do Rio de Janeiro então senhor governador tenha certeza que nós lá na Assembleia sempre queremos o melhor para todo o Estado a gente anda a gente habita a gente vive na Baixada Fluminense e lá Cláudio a gente vê muita gente reclamando da necessidade da fome há 10 dias eu estive em Caxias pela manhã depois almocei num local e lá a gente acaba falando de política acaba falando das coisas eu dizia Cláudio que uma pesquisa que foi publicada no jornal O Globo dizia que dos últimos 25 anos o Brasil tem um menor consumo de carne dos últimos 25 anos e foi na hora do almoço eu acabei almoçando e uma pessoa estava próxima mais tarde falou para mim André o senhor falou ali da carne eu a minha prima convidou uma pessoa para fazer uma 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 faxina na casa dela uma pessoa de uma comunidade aqui da capital e na hora do almoço ela foi convidada a almoçar e a pessoa estava chorando almoçando e a pessoa perguntou por que ela estava chorando e a moça disse desde o final do ano passado que eu não como carne então a fome está aí essa pandemia tirou o sustento de muitos 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 que viviam como autônomo ou mesmo como pequeno micro empreendedor a gente tem um exemplo aqui das escolas do samba dos produtores culturais então a gente fez um programa pode-se dizer que não é muito dinheiro 200 reais mas 50 e 50 mas o que a gente tem visto aí tem visto a fome como nunca então o governo vai fazer um papel muito bacana e a gente espera que se for necessário que a gente possa estender o programa até o próximo ano e até o fim do ano está aqui o Nelson o secretário de fazenda porque o secretário de fazenda sempre foi prefeito duas vezes nunca tem dinheiro para nada só conta história e ele tem que ter o recurso para que a gente possa chegar até dezembro eu não tenho dúvida que esse cadê o charada de Rio essa questão desse empréstimo vai fazer muito muito sucesso porque o governo federal fez um programa exitoso de empréstimos para empresas mas sempre acima de 50 mil reais e eu conversava com o CDL com alguns amigos da Firjan e dizia da dificuldade de quem pode pegar até 50 então são 12 meses de carência 10 anos para pagar esse programa vai fazer muito sucesso vai resolver o problema de muitos muitos pequenos micro empresários produtores culturais autônomos eu não tenho dúvida e a gente precisa ajudar essas pessoas que perderam o seu sustento também com desemprego a gente focou também a gente conversava com a Bel nas pessoas que perderam o emprego a partir de março de 20 e a gente focou neles também pelo Cajete está muito claro são 120 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro até dezembro de 20 então a gente espera também poder alcançar essas pessoas que a gente possa dar uma condição de sobrevivência até passar a pandemia e aí governador quero aqui mais uma vez agradecer essa parceria saudar os secretários aqui presentes na figura do secretário de governo Rodrigo Bacelar dizer Leonardo dizer Zamit Bruno dizer a todos os secretários Tutuca Nelson que a gente precisa olhar para quem mais precisa para quem tem fome e a gente precisa acelerar e lá na Assembleia vocês podem ter certeza governador secretários que a gente vai fazer o melhor para que a gente possa criar as condições para que a gente possa ter receita para bancar esse programa hoje pela manhã eu estive com o Bruno do B nove horas da manhã lá Nicola e a gente conversava sobre a CPI não é da Petrobras mas CPI da participação especial a Petrobras responsável por 93% da produção de petróleo no Brasil eu conversava com o Nelson 7 bi de perdas da participação especial o Guilherme Merset estimou 9.8 bi mas esse cálculo pode passar de 20 bilhões a gente conversava hoje não tenho dúvida são recursos que ao longo dos últimos no mínimo 10 anos o Estado deixou de receber e a gente tem certeza com a relatoria lá do nosso querido Márcio com a presidência do nosso Paulo a gente vai conseguir rever esses recursos que uma vez no Caixa do Estado vai trazer muitos benefícios para toda a população do nosso querido Estado do Rio de Janeiro então saudar aqui os presidentes das escolas os responsáveis mais uma vez ao Mê manda um beijo lá para o nosso padrinho dizer a todos aqui muito muito obrigado e dizer Cláudio não tenha dúvida que a Assembleia vai estar ajudando vai estar contribuindo muitas das vezes com críticas com faz parte mas de fato avançando e buscando o melhor caminho para que o Estado possa superar essa crise que não é mais só uma crise econômica uma crise moral mas agora é uma crise mesmo de fome estou aqui com Marcelo ali o secretário da agricultura eu recebi lá os sindicatos Cláudio fiz um um PL apresentei e o Cláudio tem falado comigo o governador há um tempo atrás que quer desonerar o ICMS de alguns produtos falamos especificamente de energia e combustíveis mas eu disse a ele o Nelson já fica bravo que o ideal era a gente pegar por setores então tem um setor da agricultura familiar setor de empreendedores que alguns Estados são isentos até 200 quilowatts então a gente precisa avançar no PL para que a gente possa nesse setor que é um setor que precisa de incentivo do pequeno médio agricultor para que a gente possa isentar essa conta de luz assim como outros estados são mais de 15 seguramente 15 estados isentam as contas a gente já fez um estimativo lá não é muito o Nelson não gostou não eu já conversei também com ele não é muito não são muitos estão reis olhando para nós então é isso já me alonguei muito muito agradecido muito obrigado e quando voltar o samba me convidem que eu estarei aqui um beijo todas e todos obrigado presidente neste momento o senhor governador Cláudio Castro juntamente com o deputado André Siciliano do cartão a primeira convidamos ao palco a senhora Jaqueline de Oliveira da Silva a senhora a senhora pode subir lá pode ir lá pode ir lá querida Obrigado. Dando o procedimento, convidamos os secretários de Estado da Casa Civil, Nicola Metcioni, de governo, da Fazenda, Nelson Rocha, do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Galvário, juntamente com os senhores, Mauro Farias, presidente do Prodeste, André Vila Verde, presidente da GRI. Os prefeitos do município, Mosto Reis, Duque de Caxias, Leandro Peixe, Rio Bonito, para fazerem a entregue do primeiro bloco aos beneficiários. Convidamos a senhora Andréa Barbosa da Silva Machins, Antônio César Alexandre de Magalhães, Célia Regiane de Freitas Barbosa Oliveira, Denise Souza Soares, Janiara Iara Silva Monteiro, Luana José Dias Ladeira, Lohane Cosme, Maria Lislane Alves, praz para receberem os devidos cartões. Nicola Metcioni, entregará o cartão para Andréa Barbosa da Silva Machins. O secretário Rodrigo Bacelar, entregará o cartão para Antônio César Alexandre Magalhães. O secretário Bruno Tauari, direitos humanos, entregará a Denise Soares de Sousa. Janiara Iara Silva Monteiro, irá receber o secretário Bruno Tauari. O senhor Mauro Faria, proterge, fará a entrega à senhora Luana José Dias Madeira. O prefeito Washington Reis, fará a entrega à senhora Luana Cosme. O prefeito Leandro Peixe, fará a entrega à senhora Maria Desclane Alves, praz. Convidamos a senhora Célia Regiane de Freitas Barbosa de Oliveira, para receber o cartão das mãos do secretário de Fazenda, Nelson Rocha. Convidamos a senhora Denise Soares Sousa, para receber da mão do secretário Bruno Tauari. Agradecer a senhora Maria Desclane Alves, para receber da mão do secretário Bruno Tauari. Agradecer a senhora Maria Desclane Alves, para receber da mão do secretário Bruno Tauari. permanecendo, por favor, o governador do estado do Rio de Janeiro, o deputado André Siciliano, e convidamos para fazer a entrega do segundo bloco, o secretário de turismo, Gustavo Antutuca, a agricultura, pecuária, pesca e abastecimento, o secretário de planejamento e gestão, José Luiz Amite, o deputado estadual e líder do governo, alege o deputado Márcio Pacheco, os vice-líderes do governo, alege, Léo Vieira, Rodrigo Amorim, o deputado Chiquil da Mandeira, representando os demais deputados, os secretários e deputados, convidamos a seguir para receber os seus cartões das seguintes autoridades. A senhora Miriam Alves Pereira, receberá a mão do secretário de planejamento e gestão, senhor José Luiz Amite. Convidamos para fazer a entrega do secretário Márcio Pirões, a senhora Nassil Zorelli da Silva e Cajal. Marcelo Pirões. O secretário de turismo, Gustavo Antutuca, receberá da senhora Renan Bastelli Batista. Entregará a entrega do secretário Márcio Pacheco a senhora Sabrina Barros de Caxio Saraiva. A senhora Sabrina Barros de Caxio Saraiva. A senhora Sabrina Barros de Caxio Saraiva. A senhora Sabrina Pessoa Xavier, receberá do deputado Chiquil da Mandeira. Ele, porra. Eu acho que a menina vem aqui falar com a gente. O quê? A menina que recebeu o primeiro negócio. Convidamos o secretário doutor Caxio de Ciência e Tecnologia para fazer a entrega à senhora Rogélia Lúcia Lopes Guimarães. Mas eu acho que a mulher vem aqui. A mulher que recebeu o primeiro cartão. Ah, você vai emprestar? Ah, tá. Convidamos o secretário Paulo Teixeira, trabalho e ida, para fazer a entrega o cartão à senhora Rogélia Lúcia Lopes Guimarães. Aplausos. Aplausos. O deputado Rodrigo Albuí fará a entrega à senhora Tatiana Amara dos Reis. Convidamos o deputado Léo Vieira, vice-líder do governo, para fazer a entrega à senhora Tainara Gonçalves Barreto da Silva. Na ausência do secretário, convidamos, do deputado, convidamos o secretário Paulo Teixeira do trabalho e ida, para fazer a entrega. Por favor, secretário. Por favor, secretário. Governador, por favor, presidente da Leste, permaneçam. Convidamos os senhores Jorge Peregrino, presidente da Liesa, e o senhor Wallace Palhares, presidente da Liga do AIJ, para subirem ao cálculo. Convidamos o senhor Jorge Peregrino, presidente da Liesa, e o senhor Wallace Magalhães, Wallace Palhares, presidente da Liga do AIJ, para subirem ao cálculo. Para o lançamento do Supera RJ, aqui na quadra do Salgueiro, não é uma mera consciência. O governo do estado do Rio de Janeiro, as 12 engremiações do grupo especial e as 15 engremiações associadas à Liga do AIJ, estão juntos em uma parceria que vai utilizar as 27 quadras das escolas de samba, para promover a distribuição dos cartões aos beneficiários do programa em toda a capital e região metropolitana do Rio. Como parte das ações do Supera RJ, levarão-nos às comunidades, serviços e informações. Para assinar o protocolo inicial do contrato desta parceria, convidamos o senhor Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro. O senhor Nicola Biccioni, secretário de estado da Casa Civil. O senhor Nicola Biccioni, secretário de estado da Casa Civil. O senhor Rodrigo Bacelá, secretário de estado de governo. O senhor Jorge Felizinho, presidente da Liesa. O senhor Jorge Felizinho, presidente da Liesa. O senhor Jorge Felizinho, presidente da Liga do Rio de Janeiro, presidente da Liga do Rio de Janeiro. Obrigado a todos. Vai adiantando você. Eu gostaria... Gostaria, em nome da Liesa, parabenizar o governo do estado, o professor do governador Cláudio Castro, pela feliz iniciativa. A apresentação nos tocou profundamente, sabemos a importância desse projeto. E nós não poderíamos estar distante desse momento. As escolas de samba do Rio de Janeiro, não só do grupo especial, como da Liesa, estão aqui, em total de 27, 15 por 12, 27 escolas de samba, estarão de portas abertas a partir dessa data, para abraçar esse projeto, um dos mais significativos, de importância que temos. Estamos todos aqui. E, de qualquer forma, atendendo a essa convocação, que nós fazemos parte da cidade do Rio de Janeiro, e o carnaval é uma das coisas mais importantes dessa cidade, não só pela geração de renda, o entretenimento, o lazer, a cultura, e a alegria desse povo se faz com a nossa presença. Parabéns, presidente André, por abrir sua quadra hoje, uma das belas quadras do Rio de Janeiro, para receber esse grande projeto. Obrigado, representantes, e torcemos muito para que nova iniciativa como essa venham de encontro aos anseios de todos nós femininos e aqueles que amamos da nossa cidade. Obrigado pelo carinho, em nome do carnaval. Antes de encerrarmos essa cerimônia, convidamos ao palco o intérprete de Salgueiro, Encio Dias, e também a bateria curiosa do grego recreativo da Escola de Samba Salgueiro, juntamente com os mestres Salles e Porta Maneiro, das 27 gremiações associadas à LES e à Liga, para saudar ao governador Claudio Castro, as famílias e as autoridades aqui presentes. Estou com vocês. Estou com vocês. Estou com vocês. E aí 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 Música 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 Música